Uma tarde ensolarada, o árbitro autoriza, tem bola rolando. O próprio Michael tem a chance, toque de letra, Diego Souza invadiu a área, bateu cruzado, bateu pra fora. Com o toque do Michael, o Diego... ...teis do lado que não é o dele. Se enrolou, perdeu, lá vem o Inter, da Alessandro por cobertura. Vanderlei dá um tapa nela, bota a bola pra... ...três jogadores do Grêmio fechando, da Alessandro, busca o fundo, levantou o Guerreiro de cabeça, a bola vai pra fora. No lance típico do da Alessandro. Quase o La Boba, não chegou a ser o drible, né, que é, que marca o da Alessandro, mas foi quase... Sai a triangulação, Vitor Ferraz pra Diego Souza, protegeu, na cara do gol, Diego Souza pro lado, pintou o gol! Gol! De acordo com o protocolo, todos os gols são revisados, e na hora do passe do lateral do Grêmio, O Diego Souza estava em posição de impedimento, voltando. O Rodinei estava em cima da linha e o Diego Souza dentro da área. Está aí a imagem, olha só. Diego Souza voltando, domina a bola e faz o gol. Mas na hora... Cora de cabeça, Alisson bota para frente. Diego Souza brigando contra a marcação, foi puxado. Puxado o Diego Souza. E vem aí, vermelho. Está expulso o jogador do Inter. Cartão, por isso o Lucas Silva se tornando alternativa. Junto com o Alisson, limpou, bateu, espalma, Marcelo Lomba. Num chute perigoso de Alisson, o Grêmio teve a chance. E o desarme limpa. Alessandro segurou, apresentou-se Bosquilha, da Alessandro, Bedenilson para disparar. Bumba! Espalma para escanteio Vanderlei. A pouco, Marcelo Lomba. Moisés, linha de fundo, pintou o cruzamento. Olha a sobra do Bedenilson na cara do gol, ele bateu. Vanderlei, espalma e a bola sai em escanteio. Outra chegada forte do Inter. Moisés, da Alessandro. Bedenilson. O passe chega, no Bosquilha, vai para disparar a bomba de canhota. No corredor direito, Vitor Ferraz com liberdade, olhou, cruzou, Thiago Neves, toca na travessai. Lamenta-se o Camisa 10. No contrapé do Marcelo Lomba reveja. Bola da direita para botar para o jogo o Rodinei. Na tabela, linha de fundo, Rodinei para trás. Não alcançou o Marcos Guilherme. Num bom momento do Inter, Marcos Guilherme da Alessandro. E Denilson, fechou, caiu Henrique, disparou. E Denilson, bola para fora. Tem outro belo ataque colorado. Ainda o Cebolinha, puxou para a direita, tem levantamento, Diego Souza. Gol! Olha ele aí! Tem nome de jogo, lá veio o zagueiro para o Argentino, tem habilidade, buscou. Linha de fundo, pintou o levantamento, subiu o Guerreiro. A bola toca na trave, cai o Henrique, manda para fora. O Grêmio pode matar o jogo, o PPR, o passe Marcelo Lomba tira. Vai voltar a bola para Thiago Neves.